É, parece que a Globo descobriu por que maninha de você ainda não caiu no gosto do público. Parece que o público não quer mais saber dessa trama aí tão densa e quer um pouquinho mais de humor. Além do que, o público é simplesmente apaixonado pelo Mavi. E eu já venho falando aqui, ó, há muito tempo que o Chai Suede vem roubando a cena dessa novela, assim como também foi a única coisa que salvou lá na novela Travessia, que também era horrível, mas tinha o Chai Suede pra salvar como a Ari. Mas a Globo decidiu fazer uma pesquisa, isso já é de praxe, né? A Globo sempre faz pesquisas pra avaliar suas novelas, e por isso a gente vai ler essa matéria do site na telinha, que é do UOL, falando justamente sobre isso. Que diz ali, ó, público de maninha de você quer mais humor e adora a Mavi. Aponta a pesquisa. Novela da Globo ainda não emplacou no Ibope, né? Mas curioso que a novela até agora não conseguiu ter um capítulo com uma média maior que 24 pontos, ou seja, vai tá disparada aí entre as piores novelas do horário nobre da história da Globo. Mas vamos lá, vamos descer aqui a matéria, vamos lá. No ar, há um mês e meio, mania de você segue com números baixos de audiência. Dados da Cantar e Ibope obtidos pelo Natelinha, através de fontes do mercado, aprontam que a novela, quer dizer, rapontam, não aprontam, apontam, apesar que os números estão aprontando realmente pra cima de João Emanuel Carneiro. Mas aqui no caso, reapontam. É, apontam, né, cadê? Que acumulou 21,7 pontos no Ibope na Grande São Paulo. Pra tentar reverter o jogo, a Globo, como sempre, se baseia em pesquisas de telespectadores pra saber que direção tomar. E aqui é curioso, né, porque lembrando que a pior audiência da história, numa média, é justamente a novela lá atrás da época da pandemia Um Lugar ao Sol. E a Globo acabou não podendo fazer grandes pesquisas, ela até chegou a fazer algumas pesquisas, mas a novela tava praticamente já gravada. Então, pouco pôde ser alterado, alguma coisa ali na edição, outras, algumas cenas que foram regravadas, mas foi muito pouco. E aí foi o resultado da novela também ter sido de baixa audiência. E muito também se falou dessa questão de ser uma novela mais densa, uma novela com uma cor mais escura, uma novela que não tinha tanto humor assim, não era tão popular. Você até se lembra que no início da novela, muita gente falava que ela tinha filtros do Instagram, que era muito cheio daquela coloração. E aí depois a Globo foi eliminando, né, se você pega os primeiros capítulos e compara com os últimos, a fotografia é completamente outra, pelo menos na questão da coloração. Vamos lá voltar a falar sobre Mania de Você? Um grupo de discussão apontou que o público quer mais humor. Entrevistados também opinaram sobre quais núcleos precisam ganhar mais destaque. A informação é do jornal O Globo, dessa segunda-feira, né, no caso de 21, e traz que Mavi, de Chai Suede, é bastante querido aí pelo público da novela. Isso não é novidade pra ninguém. Eu acho aí que o personagem do Chai Suede é uma das poucas coisas que deram certo nessa trama, sendo tanto o Chai Suede, né, como o Mavi, quanto a Adriane Esteves como a Mércia. Esses dois, quando tá passando, eu paro tudo que eu tô fazendo e vou assistir. Mas os outros, realmente, pra mim, me dá muito sono pra assistir Mania de Você, me dá uma preguiça danada de assistir essa novela, quando tem esses personagens em cena. E aqui, continuando, é, vamos baixar aqui. Os outros protagonistas, Luma, Rudá e Viola, né, feita aí pela Agatha Moreira, o Nicolas Prats e a Gabs, também mantiveram boa avaliação. Que, pra mim, eu achei meio surpreendente isso, né. Ainda mais se a gente for ver as redes sociais, tá, a Agatha Moreira ainda é meio que poupada. Agora, o Nicolas Prats e a Gabs, eles estão sendo aí bastante criticados nas redes sociais. Especialmente o Nicolas Prats. Eu, pra mim, eu nunca gostei muito das atuações do Nicolas Prats. Sempre achei os papéis dele muito iguais, os personagens que ele faz. Mas, né, tá aí, depois de ter tido bastante destaque lá na novela Todas as Flores, também, do João Emanuel Carneiro. E aí, ele chegou pra assumir um papel aí na novela de Horário Nobre e tá sendo bastante criticado. Mas, aqui, segundo a pesquisa, foram bem avaliados. Aí, sim, nós temos um destaque, que é a personagem Du, feita aí pela Ivi Souza, que também se saiu muito bem. O mesmo sobre o núcleo de Isis, de Mariana Ximenez, Fátima, de Mariana Santos e Robson, do Heriberto Leão. E aí, você vê que esse, né, é justamente o núcleo mais, assim, digamos, do humor. Ou seja, você vê o quanto a questão do humor traz uma questão mais popular e faz o público gostar ainda mais de uma trama. E é curioso, né, eles falarem que o Rudá, a Luma e a Viola estão sendo bem avaliados. Se eles fossem bem avaliados assim, como eles estão falando, a novela seria um sucesso. Afinal, estamos falando dos protagonistas. E a novela não faz sucesso justamente porque os protagonistas não agradam o público. Então, eu acho meio contraditório isso aí. A não ser uma vina, como eu já disse, que realmente tá roubando a cena e é o ponto principal dessa trama. Vamos continuar aqui? Mania de Você, luta pelo Ibope. Opa, virei aqui. Esses dois aqui, pra mim, estão sendo sensacionais também. Outra parte da novela que eu adoro. Começou agora essa questão de um com o outro ali, um picareta, outra casada, mas aficionada por ele. É uma loucura que eu tô curtindo assistir. O público quer ver mais Moema, personagem de Ana Beatriz Nogueira e o Naum de Ângel Antônio. Esse último que desapareceu da novela. O aumento da participação deles já estava previsto na trama, antes mesmo do grupo de discussão. O Ângel Antônio até eu cheguei a fazer um vídeo aqui, porque simplesmente ele sumiu do nada. Porque era muito estranho. Porque vamos pensar, o Mavi, até então, ele descobriu que o pai dele era o Molina. O pai, né, real dele era o Naum. E eles sempre tiveram uma relação bastante cordial. Até porque o Naum cuidou do Mavi desde criança e sempre sozinho. Porque a Mércia tava mais preocupada lá em ficar com o Molina. Então, agora que o Mavi ficou rico, é meio estranho ele ter abandonado o Naum do nada, sem nenhuma explicação. Mas parece que a trama vai mostrar isso. Não foi, aparentemente, o Ângel Antônio ter sido jogado pra escanteio. Parece que já tava previsto essa questão. Então, pode vir bomba por aí. Mas que é estranho esse sumiço, com certeza é. Bom, os resultados, portanto... Deixa eu subir aqui. Os resultados, portanto, coincidem como a avaliação interna da Globo, antes mesmo da pesquisa tradicional. A intenção de mania de você é deixar a história menos pesada. E aí, eu te pergunto. Se eles sabiam, eu sabia, você sabia, por que eles fizeram isso? Não dá pra entender. E aí, eles começam uma novela de um jeito, vão terminar de outro. Vai ficar a maior coxa de retalho. O público que já não gostava, não vai continuar assistindo. E quem tava curtindo por causa daquele estilo, não sei se vai continuar. Eu não sei se vai dar muito certo essas mudanças. O Globo vai ter que rebolar bastante pra ver o que tava acontecendo, né? O curioso é que Todas as Flores, quando ia entrar no lugar de Pantanal, não entrou justamente por essa questão. Era uma novela mais pesada, sem um núcleo cômico tão grande. Apesar que tinha um núcleo lá também cômico. Mas era na mesma base aí de mania de você. Mas a Globo preferiu colocar Travessia, alegando que era uma novela que não seria popular. Mania de você? Não dá pra entender. Eu acho que é muito pra... Até como um pedido de desculpas pro João Emanuel Carneiro. Já que é o autor de Avenida Brasil, né? De tanto sucesso, da Favorita, da Cor do Pecado. E simplesmente foi jogado pra escanteio. Então, deram essa novela aí pra ignorar o Nobre. Mas, mais uma vez, não vem conquistando público. Como outras últimas novelas de João Emanuel Carneiro também não conquistaram público. Como a nossa querida novela A Regra do Jogo e O Segundo Sol. Ah, e você vai dizer, ah, mas a novela Todas as Forças fez sucesso. Sim, fez. No stream. Lá ela fez sucesso. Porque é um público mais seleto. Aqui, no canal aberto, é diferente. Depois ela também fez sucesso quando passou em canal aberto. Mas, por um horário mais tarde, ali na faixa das 11 horas. Mas, por horário nobre, a coisa é meio diferente. E parece que eles não tiveram essa leitura. O que me surpreende bastante. Bom, Mania de Você sequer conseguiu ultrapassar a barreira de 24 pontos da audiência. Seu recorde foi justamente 23,9. Em duas ocasiões, ao longo desse primeiro mês e meio de novela. Ou seja, a Globo vai ter que ralar muito. Para conseguir recuperar o Ibope. Afinal de contas, a novela está nadando. Muito distante. Para conseguir quebrar esse recorde negativo. De ser a pior novela da história da Globo. No horário nobre. Em termos de audiência. Para você ter uma ideia. Já teve alguns. Alguns não. Mas, diversos capítulos. Que perderam a audiência. Até para a novela das 19 horas. E se não tomar cuidado. Daqui a pouco está perdendo. Até para a reprise. De Alma Gêmea. Do Vale a Pena Ver de Novo. Está certo que é um exagero isso aqui. Mas, do jeito que a novela está indo. Eu não duvido nada. E eu me pergunto. Como que eles vão conseguir transformar essa novela. Para não entregar o horário em baixa. Para Vale Tudo. Que é a grande aposta para a Globo. Para o ano que vem. Que é justamente o ano de aniversário. Dos 60 anos da emissora. Então, é a grande aposta da Globo. Bom. Mas, eu quero saber de vocês. Vocês acham que mania de você. Se acrescentar um pouco mais de humor. Vai conseguir recuperar a audiência? Comenta aí. Estou muito curioso para saber a sua opinião. Bom. Então, até a próxima noveleira. Os sedentos por spoilers. Fui.